Música Música O Everton Detona é um cara feliz Colocar na voz Ele fique Ela é a cavala mesmo do peitinho e do bundão Tik Tok ela faz os irmãos da facção Ela é a cavala mesmo do peitinho e do bundão Tik Tok ela faz os irmãos da facção Vai com o bundão vem com o bundão Vai com o bundão vem com o bundão vem com o bundão Desende Life is life Olha cê tá sarrando em mim o tamanho desse bobo Eu tô gostando mesmo O Dantona que falou Olha cê tá sarrando em mim o tamanho desse bobo Eu tô gostando mesmo O Dantona que falou Olha cê tá sarrando em mim o tamanho desse bobo Aquele pique sabe como é que nós vai né? Eu vou passar a cabecinha na xererequinha dela Mas antes vou avisar que eu não vou te perdoar Vai com Araújo, Eteia, Goiá, Goiá, Goiá Detona não vai perdoar Aquele pique Sabe como é que nós vai né? Oi, oi, olha que aqui nós fomos a honra Putareia rola firme Novinha bati-bumbum Vê quem vai dormir comigo Quer que é disso que eu gosto Ou é disso que eu me encantam E o famoso Degustafoide Bebida, cavalo, branco Que lá no final do ano é Guê voada Descende, life is like this Que tá de peça que vai imbicar Puschei na minha fui, na linha 5x7 de Pepeta Desce lá na boca e vê quem vai tá lá Tô ganhando, um cabelinho na régua E a camisa do Flamengo Tá bonitão, meu nó fala Na praça e joga frente de facção E o dedo na toda liga E tem que ir de copão na mão Tô ganhando, tá bonitão Meu nó fala na praça e joga frente de facção E o dedo na toda liga E tem que ir de copão na mão E o dedo na toda liga 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho